A água caindo ligeira confirma a tarefa primeira do exercício espiritual, a atenção. Atenção sem ritual, sem manual, atenção no coração. Ver, escutar, sentir, depois orar, notar, pedir. O desejo de Deus é arte. Há um divino encantamento em toda parte. O mar, por exemplo, é sempre imenso. Tanto quanto amar tem que ser intenso. Saudade, digo o que penso, será algo sempre tenso. O sinal da vida bela acende e revela algo que está dentro da gente. Basta ver que a bonita árvore é uma imagem que diz que a sua raiz a faz feliz. Creio que é assim que a paz se exprime, a beleza se imprime. A vida é um passar sem nunca deixar de se observar. Atenção como tarefa primeira do exercício espiritual de louvor a Deus. Atenção como tarefa, a proteína e conhecimento espiritual de louvor a Deus.